Vocês não vão acreditar onde eu estou agora, nesse momento. Estou entrando na sede do Dr. Vendas. Pois é, vim visitar os vendásticos e pegar umas dicas com eles maravilhosas e mostrar um pouco como é que foi o serviço executado todo em drywall, construção a seco, que a gente fez aqui dentro. Vamos lá. Fala Helena, e aí galera, beleza? Muito legal. Pode entrar, chefe. Seja bem-vindo. Sede do Dr. Vendas. O que eu te contar é o seguinte, nós alugamos esse prédio com três andares, tem cerca de três meses, tinha que fazer uma obra, era toda em vão, corrido, tudo aberto. Falei, cara, o que eu vou fazer? Alvenaria? Eu falei, alvenaria? Não, vamos falar em fazer em drywall. Aí conversei com a Helena, com a Gipsy, então olha só que legal. Aqui nós temos a nossa recepção. Olha que coisa linda, gente. Aí o nosso código de cultura. A gente ainda está terminando, né? Então tem duas salas aqui para reunião, consultoria. Ah, mudança assim mesmo, né, Sérgio? E o legal é que essas portas são portas prontas para drywall, viu, gente? Não sei se vocês sabem. É molezinha de instalar isso. E aí aqui, uma sala de atendimento à cliente. Que legal. Aqui dois bandeiras. Tudo de óleo? Tudo de óleo. E rápido, o que foi? Nossa, isso aqui também. Ó, e conta para aqui para o pessoal, Sérgio, você botou isolamento acústico, como é que foi? Não, vamos lá, qual é o nosso objetivo? Que a obra fosse rápida, que fosse limpa, acho que ninguém merece um monte de sujeira. Então, aqui preparamos lá no final. Então nós temos aqui em torno de dez pessoas trabalhando aqui. Aquilo dali é o drywall com visor, né? É, vem cá. Ó. Então, muito rápido. Não teve que quebrar piso, não teve... Já tinha forno, não teve que mexer no forno. A gente foi encaixando e ficou muito legal. Maravilha. Isso do piso faz toda a diferença, né? Não, acho que não tem que furar, quebrar. Acho que a maior vantagem foi rapidez e limpeza. E limpeza. A simplicidade do sistema faz muita diferença. Não, eu fiquei impressionado. Teve um dia que a galera veio, tinha uma galera trabalhando, e eu vi no dia seguinte, estava quase tudo montado. A estrutura toda. Então, primeiro, né, fez todo o material, depois veio colando as placas, botando lá o... Aqui, como é que entra no meio das placas? É a lã, isolamento acústico. Nossa, ficou muito legal. Ai, que bom. E daqui eu consigo ficar vendo a nossa equipe. Aqui eu tenho comercial e sucesso do comum. Ó, isso que é a equipe de vento estruturada, né? Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vamos lá. Então, aqui o primeiro andar fica a área comercial e sucesso do cliente. Vamos para operações agora, vem. Então, aqui fica a área de operações, onde nós temos a área de marketing, a área de social media. Essa área aqui toda foi construída com o Dayall por vocês. Aqui, a área de sucesso do cliente, onde a galera vem dar a descansada. Maravilha. Copinha, como sempre, momento lanche. Dois banheiros, almoço xarifado. Quem olha aqui, quem não conhece, não entende o que é a Dayall. Pensa que é alvenaria. Pensa. Acho que é normal, né? E as pessoas pensam, quando chegou aqui, Sérgio, nossa, a obra ficou linda, demorou muito tempo. Falei, pô, rapidinho. Aqui, não fui o que firmou, por exemplo, o prédio é todo em estrutura metálica. Sim. Drywall. O cara também já tinha usado antes. Verdade, verdade. E aí caiu num negócio, né, que várias pessoas já conhecem o sistema. Sim, sim. Aqui é a nossa sala de treinamento. Está acontecendo o recrutamento. Mas lá vamos lá. Ó. Então, ó. Salão, Zó. Aqui tinha um problema nesse prédio. Só tinha um banheiro por andar. E nós fizemos vários banheiros ali, ó. Dois banheiros, bateu um total de três. Tivemos um total de várias vintas. Quer dizer, a vantagem da Dayall, porque aqui nesse prédio, o piso de porcelanato é um piso caro. Não valia a pena quebrar. E o teto... Léa Sérgio, Léa Sérgio, como é que é o nome de cima desse teto? Flaca foi removível, mineral. Já estava pronto, então eu não podia destruir, custaria caro. Então, o Dayall encaixou direitinho. Então, isso foi um diferencial muito incrível. Eu fiquei muito animado. Estou pensando até agora em obra, em casa, eu vou estar o Dayall, que fica muito maneiro, né? Fechou. E eu quero agradecer a Jeep Center, que é a nossa parceira. Quando eu aluguei aqui o imóvel, eu tinha que fazer essa obra rápida. Eu liguei para a Jeep Center e falei, Helena, o que eu faço aqui? E a Jeep Center, que entregou esse material e foi a parceira para me ajudar a executar. A gente executou tanto a compra de material quanto a execução da obra em parceria com a Jeep Center. Poxa, eu vou pedir ajuda para quem é especialista na área, né? Então, muito obrigado. A Jeep Center, vocês arrebentaram. Parabéns. Valeu, Helena. E aí E aí E aí